Vamos lá, vamos ver esses depoimentos agora. Olá, minha amiga Sônia, meus amigos da RedeTV. Não há dúvida que a Rádio Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes perdem a sua maior voz no jornalismo da rádio, por exemplo. O José Paulo, ele representou para a Rádio Bandeirantes o mesmo que o Boixá representou para a Rede Bandeirantes de televisão. Então, nós estamos realmente chocados e principalmente com o fato de que essa doença que já atinge 2 milhões de brasileiros faz mais uma vítima, que mostra desde o começo que a humanidade corre um risco enorme, que as pessoas têm que se cuidar, têm que usar máscara, manter distanciamento. Porque enquanto a doença estava matando nas periferias ou em lugares longínquos do Brasil, ou aqui mesmo, dentro da cidade de São Paulo, muitos invisíveis que ninguém conhece, enquanto isso acontecia, as pessoas não acreditavam muito nessa ameaça. Mas ela é muito real, real mesmo. É uma pena a morte do Zé, ele era uma referência para o jornalismo do Grupo Bandeirantes. Ô, Sônia Abrão, antes de mais nada, prazer falar com você, há quanto tempo que a gente não se vê, meus respeitos, muito obrigado a você e a sua produção, por lembrarem de Zé Paulo de Andrade, o canhão do rádio, o puro do gato, diariamente necessário. Faz 15 anos que eu estou na Rádio Bandeirantes e faz 15 anos que eu o chamo também de Zé do Puro. Hoje morreu o Zé Paulo de Andrade e eu queria dizer algo envolvendo o caráter desse cidadão. Porque ele está doente há um bom tempo, ele tinha um tubo de oxigênio do lado, fazendo rádio Bandeirantes de casa já há muitos anos e ele é um cara muito generoso. A ponto que eu tive um piripaque que você anunciou aí também, fui para o São Luís naquele domingo à noite, depois fui para o Ciro Libanês e o Zé Paulo de Andrade em casa, antes do Covid, ele me mandou o WhatsApp dizendo, olha Milton, porque ele é um especializado em coração, entendeu? Milton, você tem que procurar tal médico, eu sei que você está bem assistido aí no Ciro, mas tem que procurar tal médico, porque o médico é muito bom e tal, o cara é doente e preocupado comigo. Ele ajudou meu filho Fábio quando começou a carreira no jornalismo na Rádio Bandeirantes, ajudou Rodrigo Boccardi, hoje grande apresentador, entendeu? Porque não queria falar, ele era redator da TV Bandeirantes e da Rádio Bandeirantes, grande o Rodrigo Boccardi, que fez hoje uma homenagem maravilhosa para o Zé Paulo de Andrade e a família Bandeirantes, como você está fazendo também. E eu aproveito para te abraçar e te cumprimentar pela preservação da memória artística do país. Querida Sônia, inicialmente, meus agradecimentos, em nome de todos os companheiros da Bandeirantes, pela sua lembrança de querer ouvir alguma coisa sobre o Zé Paulo de Andrade, o grande jornalista que faleceu hoje. A nossa amizade vem desde que Zé Paulo tinha 17, 18 anos, na Rádio América, onde eu estava exercendo a função de diretor, e Zé Paulo apresentava um programa com a Tiro Recall, um programa de esportes. Daí, na troca de ideias sempre, opiniões ou críticas sobre o programa, que ele recebia sempre com bom humor, nasceu esta amizade que se prolongou até os dias atuais, até hoje, e ficará eternamente na lembrança. Eu fico muito grato a você, ao seu programa, à sua emissora, agradeço a atenção dos seus telespectadores, e conclamo todos a seguir esse exemplo nobre, esse exemplo de retidão, de qualidade, de trabalho insano, para que a vida do brasileiro seja cada vez melhor. Muito obrigado. A gente que agradece aí, não é? Salomão Esper, Milton Neves, muito obrigada. Quem mais que foi que falou com a gente agora? O da Atena, imagina, o da Atena também. Então, obrigada por atenderem a nossa reportagem, deixarem sua homenagem para o Zé Paulo de Andrade, figura das mais queridas realmente, que faz parte da história do rádio, todos nós que fomos ou somos radialistas, não é? Também prestamos aqui a nossa homenagem. Que descanse em paz, Zé Bal. Cumpriu lindamente aí a sua missão, tá certo? Cumpriu lindamente aí,